O que é isso? Namastê, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Consciência Yoga. E hoje eu vou falar das quatro âncoras do Mindfulness, né? Quatro âncoras muito importantes nesse processo de reconexão, né? Em tudo que a gente for fazer na vida, dentro da estrutura do Yoga, né? Das práticas do Yoga, do caminho do Yoga, qualquer outro caminho de reconexão, de autocura, de conhecimento, de autoconhecimento, né? Essas quatro âncoras, elas vão ser sempre fundamentais para a saúde de todas as nossas dimensões, né? Todos os nossos corpos. A dimensão física, a dimensão metabólica, a dimensão vital e mental. Então, vamos para esse programa de hoje? Vamos começar com uma respiração bem profunda, então? Então, vamos acomodar o corpo, confortavelmente. Fechando os olhos. Então, se você chegou aí correndo de alguma tarefa que você estava fazendo, ou se você está aqui pensando em alguma coisa que você tem que resolver. Ai, vamos relaxar aqui, vamos aproveitar esse momento de reconexão. Respire profundamente, três vezes, inspirando o ar pelas narinas, soltando o ar pela boca. E a cada exalação, soltando todas as tensões físicas, mentais, emocionais. Solte. E vá se desconectando de todas as suas tarefas, de todas as suas preocupações, trazendo o seu pensamento, sua atenção, sua atenção para aqui ou agora, momento presente. Uma âncora que você pode usar é sentir a temperatura do ambiente tocando a sua pele, ou observe a sua respiração alguns instantes. E vá respirando, soltando o corpo. Colocando essa intenção de se conectar com esse programa, com esse conteúdo que vai ser transmitido para você agora. E vamos abrir os olhos. Então, vamos falar um pouquinho dessas quatro âncoras, né? Então, mindfulness, ela tem quatro pontos que você precisa se ancorar, literalmente, para que você possa entrar nessa prática, para que você possa entrar nesse estado, né? Por que a gente usa muito a palavra âncora? A palavra âncora, ela é muito bacana, porque exatamente é a função que uma âncora tem em relação a um barco, né? Então, gente, eu só vou tirar essa caixinha daqui, porque tá me incomodando. Eu vou ter tirado antes de começar o problema. Mas vamos lá. Então, o que que acontece? Qual é a função da âncora, né? Eu tenho até um barquinho aqui, né? Eu tenho lá meu veleirinho, tô chegando no lugar, Maraparadisíaco, maravilhoso. Hoje eu tava vendo um documentário de baile, lindo, maravilhoso. Cheguei lá, pá. Quero deixar meu barquinho aqui estacionado e poder curtir o momento aqui na ilha, né? Então, o que acontece? Ele não é que nem um carro, né? Que você puxa o freio de mão, estaciona num lugar seguro e vai embora, que tem terra firme, né? Então, vai vir ondas, vem ondas, vem o vento e o barco vai sair do seu rumo. Ele pode ir contra as pedras, estourar, né? Que esse é um mau perigo, né? Pode ir parar em cima da areia, né? Aqui em Ubatuba já, tempestade aconteceu já várias vezes, o barco vai parar em cima da areia, né? Ele tá em cima da água. Então, ele segue o fluxo da natureza. Então, a gente joga a âncora, finca a âncora e aí o que que acontece? Vem o vento, vem a maré e eu tenho um cabo aqui, ele começa a ir em direção pra onde o vento e a maré tá levando. O cabo faz uma tensão, né? Deu aqui, o cabo acabou. Faz uma tensão e aí o barco, ele volta. Ele fica por aqui, ele pode vir pra cá, pode ir pra lá, mas a minha âncora tá aqui, o meu cabo tá aqui conectado na âncora e eu sei que eu vou manter meu veleiro nessa situação aqui, né? Até por isso, quando a gente ancora, a gente sempre verifica uma rotação de 360 graus. Se o barco girar 360 graus, eu tenho que ter certeza que não tem nada em volta, né? Não tem pedras aonde ele vai bater na hora que ele for fazer um giro, né? Então, é exatamente a analogia que se encaixa muito bem com a nossa mente. Então, imagina que o vento, né? O veleiro é nossa mente. E o vento, a maré, né? Que tá tentando levar nosso veleiro embora do ponto onde a gente quer estar com ele são os nossos pensamentos e as nossas emoções, né? Então, a gente quer se manter nesse ponto aqui de atenção e os pensamentos e as emoções querem afastar a gente desse ponto e levar a gente embora. E aí, a gente tem uma âncora que segura e puxa a gente de volta. Não deixa a mente se perder, né? Quantas vezes você, de repente, já tava num objetivo, né? Por exemplo, internet. É uma coisa, assim, que eu tenho que me policiar muito. Eu trabalho muito com computador, né? Então, às vezes você entra e quando você entra já tem um monte de propaganda, né? Você entrou no YouTube, você entrou no Google e, às vezes, aquilo é um assunto teu de interesse. Mas não é de prioridade. Então, olha aí, né? A gente se afastando da âncora e aí, de repente, você vai lá e clica. Ah, peraí, deixa eu ver isso. Então, você entrou lá, sei lá. Você entrou lá pra pesquisar, sei lá, uma receita de bolo. Aí você se depara com outras propagandas. Ah, sei lá, meu, de alguma coisa que você, ah, você precisa comprar uma máscara de mergulho. E aí, de repente, aparece lá o anúncio da máscara de mergulho. E hoje, né? Essa inteligência, esses robôs, eles têm uma inteligência. Eles monitoram tudo o que a gente faz na internet pra saber quais são as nossas áreas de interesse. Então, ele sempre vai mostrar coisas que são de nosso interesse. Mas que, de repente, não são prioridades daquele momento. Pô, vou viajar, daqui a seis meses eu vou precisar da máscara. Daqui a um mês, eu não preciso comprar uma máscara agora. Mas eu preciso da receita agora. E aí, você para pra clicar na máscara. Aí, vem outra informação, e vem outra informação. Aí, você vai se perdendo do objetivo, né? Então, e aí você precisa de uma âncora. Que é, opa, mas aqui eu entrei pra procurar receita. Então, desapego, 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 desapego de tudo. E volto pra onde? Pra busca da minha receita no Google, né? Então, esse movimento que o barco faz de se afastar, né? Os pensamentos e emoções se afastam, e eu tenho um cabo da âncora pra me segurar, né? Na hora que a âncora vai até o máximo, que o barco não pode se afastar mais, porque aí o cabo vai fazer tensão e puxar de volta. É, pra nós, o salto quântico de qualquer prática de mindfulness, de qualquer prática de meditativa. Que é quando a gente percebe que a gente se distraiu. Então, a gente percebeu que a gente se distraiu. E aí, a gente tem a escolha, tem a escolha de voltar a nossa atenção praquilo que era realmente o nosso foco. De repente, naquele momento, era achar a receita de bolo. E isso em tudo na vida, né? Quer comprar um apartamento, fazer uma grande viagem, você tá com, enfim, projetos importantes de carreira. Enfim, todas as áreas de saúde também, né? Quantas vezes a gente não faz um plano na academia, e depois nunca mais aparece na academia. Vai a primeira vez, depois nunca mais aparece. Você fica lá pagando o plano lá, trimestral, semestral, mas você não vai na academia. Então, âncora é uma palavra-chave dentro das práticas de mindfulness. A gente tem que entender que âncora é aquilo que faz a gente lembrar de qual é o nosso objetivo. E todas essas práticas introspectivas, elas servem de treino pra nossa mente. Porque como é que você vai se conectar com você mesmo, se a tua mente não tá olhando pra você? Nunca aconteceu de, de repente, você tá tão na correria, de repente, você aparece com um roxo. Sei lá, apareceu com um roxo na perna, você fala, meu Deus, onde é que eu bati? Mas em algum lugar você bateu durante o dia. Mas a tua atenção tava tão em outras coisas que você nem percebeu, porque a mente tava longe. Já aconteceu de você sair, você pega e fala, ah, vou até a cozinha. Você chega na cozinha, ou você vai no escritório, você vai até não sei aonde. Você esqueceu pra onde você tava indo, aí você tem que voltar. Refazer o pensamento. Por quê? Porque você, não é que você esqueceu. Você se distraiu, né? A maioria das vezes, né, com algumas exceções, de alguns problemas que podem estar existindo, a mente se distraiu com outros pensamentos e você chegou lá e falou, pô, meu, eu pensei em tanta coisa e eu não sei o que eu vim fazer aqui, né? Então, as quatro âncoras do mindfulness, de uma prática de meditação, então vamos falar assim, mindfulness e meditação é praticamente a mesma coisa. Uma coisa termina quando começa a outra, a outra começa quando a outra termina, né? Tem aqui um programa que eu fiz que eu tô explicando isso, né? Então, mindfulness, na verdade, é um estado que a gente se encontra, né? Estado mindfulness é quando você vive o momento presente, conscientemente, onde você pode escolher, você escolhe de colocar a tua atenção, independente das tuas emoções, do teu ego, tal, você escolhe onde você quer ter a tua mente. E você consegue sustentar a mente naquilo. Então, praticar isso é pra gente, é pra nossa vida. E junto com isso, vem todo esse processo de reconexão, né? Porque pra gente poder chegar nesse ponto, aonde você conscientemente faz uma escolha do que você quer fazer, e você tem a força interior pra se sustentar nessa escolha, significa que outras coisas estão junto acontecendo. Você tá começando a silenciar esses pensamentos e a limpar essas emoções e olhando pra dentro de você mesmo. Você tá se reconectando com você. Pra você fazer uma escolha consciente, você tem que ter consciência, clareza do que tá acontecendo ao teu redor. E pra você ter clareza do que tá acontecendo ao teu redor, você tem que estar presente naquele momento, observando aquilo que tá ao teu redor. E a mente é que nem as ondas, o vento, que estão querendo te levar pra um outro canto, que não é esse. Né? Então, a primeira âncora, a primeira âncora de mindfulness é ter um foco, uma âncora. Eu vou escolher uma âncora. Onde é que eu vou focar minha atenção? A segunda âncora é sustentar esse foco de atenção. Esse foco de atenção, desculpa, tem que estar no momento presente. Então, eu vou focar na minha respiração. Por quê? Porque minha respiração tá acontecendo no momento presente. Vou me focar nos meus batimentos cardíacos. Por quê? Porque os meus batimentos cardíacos estão no momento presente. Eu vou prestar atenção em cada batimento cardíaco. O que está acontecendo agora, e não naqueles que aconteceram cinco minutos atrás. Né? Eu vou prestar atenção na temperatura do ambiente nesse instante, que são as âncoras externas, que aí eu tenho as âncoras internas, né? Que é a minha respiração, os meus batimentos cardíacos, uma coisa interna. E as externas, que é, vou sentir a temperatura do ambiente tocando a minha pele, posso escolher uma imagem, uma mandala, um yantra, e observar ela atentamente. Uma flor, né? Posso pegar uma flor, uma chama de uma vela, uma música. Escolher um instrumento pra acompanhar nessa música. Então, essa âncora tem que estar no momento presente. Não pode ser nada que está no passado, nem está no futuro. O que está no passado, que ainda está no futuro, que não está no agora, está onde? Só aqui. Certo? Você somente pode lembrar de coisas que aconteceram, e só na mente você pode imaginar coisas que estão a vir no futuro. O momento presente é só no aqui e no agora, o que está acontecendo agora. Você pode observar os seus próprios pensamentos. E isso é extremamente interessante. A gente tem uma prática, que é a prática dos pensamentos. Onde você vai observar todos os seus pensamentos passando na tua frente. E você vai classificar esses pensamentos. Eu vou fazer, vamos ver se os últimos cinco minutinhos, aqui do programa de hoje, eu faço uma prática dos pensamentos. É extremamente interessante. Eu fiz, essa prática me ajudou muito, porque, bom, eu sempre fui muito ansiosa, né? Foi o que me levou até o yoga. E foi engraçado, né? Porque do outro dia eu estava pensando, eu comecei a relembrar o que eu era no momento que eu comecei a fazer o yoga. Como é que eu estava naquele momento, né? Na verdade é a palavra certa, né? Porque o que eu sou é imutável. Agora o que eu estou vai mudando, né? Constantemente. Então, o que que estava acontecendo na minha vida? E minha mente era extremamente acelerada. As noites, às vezes eu não conseguia dormir. Eu fechava os olhos e minha mente continuava, continuava. Eu trabalhava com a indústria farmacêutica. Na época, ainda não tinha tanta tecnologia. A gente montava muitos manuais, identidade visual para congressos de treinamento. Bolava games de treinamento. Mas era tudo meio assim, né? PowerPoint. Às vezes a gente levava atores, né? A gente já fez alguns treinamentos, algumas dinâmicas de aprendizado. Que a gente tinha que montar mesmo uma estrutura. Porque a minha mente começava a imaginar e ele via tudo. Mas não parava. Não parava de criar, criar, criar. E aí eu queria descansar. A noite queria dormir e eu não conseguia. Às vezes era uma coisa do tipo assim, pelo amor de Deus. Para. Para que eu quero descer daí desse turbilhão de pensamento. Eu trabalhava tanto que quando chegava de noite, normalmente era quando eu passava mal também, né? Na hora que meu corpo parava, que eu tentava descansar, é que eu ia começar a descarregar toda a tensão, a pressão, a correria do dia. E foi dessa forma que eu cheguei no yoga. E já se passaram 17 anos disso. E hoje eu penso. Como é que eu lido com a minha mente? Como é que eu estou? Nossa, hoje eu penso. Gente, é uma maravilha como eu estou dormindo hoje. Eu nunca mais tive que pedir para silenciar a minha mente. Minha mente nunca mais disparou para pensar. Eu tenho momentos de ansiedade, obviamente. Mas são de outro nível. Muito mais tranquilo. Muito mais gerenciáveis, né? Mas a gente tem que ter constância, né? Uma prática que a gente está o tempo todo observando. O tempo todo treinando. Porque é isso. A mente se distrai e a gente traz ela de volta. A gente se distrai e a gente traz ela de volta. É que nem um músculo. Imagina aqui, ó. A mente se distraiu, você traz ela de volta. A mente se distraiu, você traz ela de volta. É que nem fazer o telofinismo. Aí o músculo, né? Ele vai criando, vai crescendo, né? Porque se o músculo não trabalhar, ele vai ficando flácido, né? Mas se o tempo todo que você está treinando, a mente se distrai e você traz ela de volta. A mente se distrai e você traz ela de volta. Ela vai se fortalecendo. Então, nossa mente vai se fortalecendo. E aí, na prática dos pensamentos, foi muito interessante que eu comecei a entender qual era o tipo de preocupação que eu estava em cada época. Porque o pensamento vem, né? Então, o pensamento vem. Eu estou com a minha âncora. Sei lá, âncora na minha respiração. Que é o que eu mais faço. Âncora na minha respiração. Aí, de repente, eu estou pensando em outra coisa. Aí, eu trago ela de volta. Aí, se distraiu de novo. Eu trouxe ela de volta de novo. Então, nessa prática dos pensamentos, a gente, claro, quando esse pensamento vier, inclusive a gente pode trabalhar só com esse pensamento, nem ter outra âncora. A âncora é o próprio pensamento. Você vai identificar que tipo de pensamento que é. Imagina que você está fazendo um defrago, um scan disc no computador. Você vai classificar esse pensamento. Ah, esse pensamento é sobre trabalho, esse pensamento é sobre lazer, esse é sobre família, enfim. Então, imagina que esses pensamentos, você está criando pastinhas lá no Explorer do teu cérebro e salvando. Ah, essa aqui é a pastinha. Salva nessa pastinha. Aqui, guarda nessa pastinha. Aqui, guarda nessa pastinha. E quando você está organizando o teu computador, o que você faz? Você guarda o teu pensamento lá e acabou, né? Você não fica com o arquivo aberto, olhando, lendo, revendo, né? Pode até acontecer de você se distrair. Mas, normalmente, quando você está organizando arquivos, o que você faz? Você, no máximo, você vai abrir o arquivo para ver do que se trata e você vai jogar já na pasta certa. E você vai lá organizando. E aí, você fala tchau pensamento. Tchau arquivo. Então, é isso. A gente identifica o pensamento, classifica, guarda na pastinha e fala tchau. Já está guardada na pasta. Vem o próximo pensamento. A mesma coisa. Olhei para o pensamento. Identifiquei o pensamento. Guardo na pastinha e tchau pensamento. E aí, eu comecei a ver que, dependendo de épocas da minha vida, sei lá, eu estava muito preocupada com o trabalho. Eu tinha muita dificuldade de me desconectar com o trabalho. E aí, teve uma época que eu percebi, eu comecei a ter outras preocupações. Eu estava preocupada mais com o autocuidado, com a casa, né? Eu não tinha muito tempo para cuidar da minha casa. Eu tinha alguém que tinha que cuidar da casa por mim, porque eu mesma trabalhava 12, 14 horas por dia. E eu falei, cara, que legal. Olha, minha mente ainda está cheia de ondas de pensamento, mas olha, ela está mudando. Ela está levando interesse para outras coisas. Coisas que eu queria ter. Cuidar mais de mim mesma, né? Ter uma conexão com a casa maior, né? Eu acho muito importante a gente ter a nossa energia em tudo que a gente faz, né? Tem que ter um pouco da nossa energia. Mesmo que a gente tenha pessoas ali ajudando a gente a fazer. Então, já falamos, né? Então, nós vamos escolher, nós vamos nos centrar num ponto, numa âncora, num momento presente. Então, esse, você, a gente escolheu os pensamentos, é o pensamento que está vindo naquele momento, e não se engajar naquele pensamento, começar a viajar em cima desse pensamento, né? Com a intenção de fazer isso. Gente, a intenção que a gente tem em fazer as coisas é uma coisa poderosíssima. Muito poderosa. Tudo que você faz, a gente tem que ter uma intenção. Por exemplo, você está fazendo um trabalho, você está fazendo esse teu trabalho, um relatório, com a intenção de dar o melhor de você, daquilo estar trazendo realmente informação, né? Você está com aquela intenção, com aquele pulsar daquilo realmente levar para a pessoa, ou para as pessoas o que elas precisam receber daquele relatório. Você está cozinhando. Gente, cozinha colocando a intenção do amor, da saúde, da nutrição, naquilo que você está cozinhando. Muda. Do outro dia, um tempo atrás, eu estava assistindo ali umas aulas do lançamento do... da... como é que chama? Da fitoterapia lá, do Jimenez. Oh, meu Deus, como é que chama? Não é a fitoterapia. Terapia é fitoenergética, né? Fitoenergética, é isso mesmo. Então, o que ele fala? Então, ele pega uma xícara de chá e fala, olha, antes de beber, o que está aqui é o fito. Mas antes de beber, o que você faz? Você se conecta com esse chá que você vai beber. Então, a gente muito ainda, a gente faz o quê? A gente se conecta com o alimento antes de comer, inclusive. Então, o alimento é servido e você vai lá e você vai ter um instante de agradecer aquele alimento e de se conectar com aquele alimento, né? Para ele ter um outro patamar de cura dentro de você, quando ele entrar, de outro patamar de nutrição, quando ele está dentro de você, né? Então, quando você está numa prática de mindfulness, uma prática meditativa, é a mesma coisa. Eu tenho a intenção de colocar meu foco nesta âncora e me permanecer nesta âncora pelo maior tempo possível sem me distrair. E se eu me distraio, eu percebo e volto a minha atenção para a minha âncora. E a quarta âncora é o não julgamento. Então, por quê? Porque quando você julga, você cria uma emoção. Ai, me distraio. Putz, que droga. Me distraio de novo. Ah, eu não sirvo para isso. Ah, eu não vou parar com essas práticas de mindfulness. É muito difícil. Nossa, que horror. Eu passo mal para caramba. Eu não consigo me concentrar. Eu não consigo sentar. Eu não consigo achar um jeito. Aí eu vejo que está todo mundo fazendo e eu não consigo estar julgando. Todo julgamento vai trazer uma emoção. E aí, na hora que isso acontece, você fugiu do momento presente. Ainda mais se for uma emoção negativa. Agora, veja bem. Quando a gente fala sem julgamento, é sem julgamento. Quer dizer que se eu falo, nossa, eu estou meditando, que maravilha. Olha só. Também não vale. Na meditação, não tem que julgar nada. Nem feio, nem bonito. Nem bom, nem ruim. Quer dizer, você pode até sentir. Mas é o que você faz. Você percebe que você está julgando e você fala tchau julgamento. Porque quem julga é o ego. É o ego que está ali julgando. É uma parte de nós. E não é errado você ter suas escolhas. Pô, meu, eu prefiro o bolo de laranja do que bolo de limão. Lógico que você está julgando. É uma coisa natural, né? Mas, para a gente ter clareza de quem a gente é, de quem o outro é, do que está acontecendo na situação ao nosso redor, a gente tem que observar o que acontece sem julgar. Nossa, é aquilo que eu falo sempre. Não tem aquele ditado, né? Que se conselho fosse bom, e conselho é bom. Por quê? Porque é de alguém que está vendo de fora. quem observa de fora, ele enxerga melhor. Então, quantas vezes tem uma situação que a pessoa que está de fora fala putz, mas olha, se essa pessoa, de repente, né, não falasse desse jeito, né, se essa outra pessoa também entendesse que o outro passou por um trauma ali, que para ele é difícil a situação. nossa, dava para resolver fácil essa encrenca que está acontecendo ali no momento, né? Porque quem vê de fora, por que quem vê de fora vê melhor? Porque é mais fácil não julgar, né? Não tem aquela coisa, né? Ah, porque você não sentiu na pele, né? Não tem aquele ditado também? Ah, você não sentiu na pele. O que que a gente não sentiu na pele? É que algo aconteceu e doeu para a gente. Mas doeu para quem? Para o ego. Não para o teu ser o maior divino. E é ele que a gente quer que assuma o comando da tua vida. Né? Então, não julgar também é um treinamento para a mente. E não julgar, não se julgar se você se perceber julgando. Isso tem que ficar, eu vou frisar assim, não se julgue se você acha que você errou. Não se julgue se você acha que você é incompetente. Não se julgue se você acha que não é suficiente, que não é o que as pessoas esperavam, que não é o que é o certo de fazer. Porque cada um tem seu próprio caminho. Né? Então, é isso, gente. Vamos rever aqui, então, os quatro pontos. Anota aí, tá? Deixa ali anotadinho. Os quatro âncoras das práticas meditativas, das práticas introspectivas, das práticas de mindfulness. Atenção, escolher um foco de atenção, a sua âncora. Esta âncora tem que estar aqui e no agora, no momento presente. Pode ser uma âncora interna ou externa. Você tem que ter a intenção de manter o foco nessa âncora sem julgar o que vai acontecer. Apenas percebendo a realidade, como ela se apresenta, solta e retorna. Vamos fazer três minutinhos de prática? Vamos lá, gente? Não foge daqui, não. Vamos sentar aí. São só três minutinhos, porque o tempo tá acabando também. Então, vamos fechar os olhos. Respira profundamente. À medida que você vai respirando, vai acomodando o corpo, ajeita a coluna, ajeita as pernas, os glúteos. Descanse as mãos e os braços, os joelhos. Relaxa o espaço entre as sobrancelhas. E imagine que tem um grande telão na sua frente. Imagine que você tá num cinema, um grande telão, e nesse telão estão passando os seus pensamentos. Os pensamentos que estão acontecendo agora. Observe esse pensamento. Classifique o pensamento, guarde na pastinha, e diga tchau, pensamento, e passe a observar o próximo pensamento. A ideia é que você não fique apegado a nenhum desses pensamentos, você não se envolva com esse pensamento. Só observe do que se trata o pensamento, salva na pastinha, classifica, salva, e fala tchau, e deixa o próximo. E se você se perceber distraído, lembre-se, se você se percebeu distraído, é o salto quântico. É na hora que o cabo da âncora lá, no veleirinho, deu o máximo. Sem julgar, fala, opa, me distraí, e alegremente, volte pra sua prática. Eu vou marcar aqui dois minutinhos pra nós. dois minutinhos pra vocês. dois minutinhos pra vocês. Um, dois minutinhos pra vocês. Um, dois minutinhos pra vocês. Muito bem. Encerre a prática e abre os olhos. Espero que vocês tenham gostado Fui bem rapidinho aqui agora Mas tenta fazer isso algumas vezes durante a semana Pelo menos por uns 5 minutinhos Tá bom? E por isso é hoje Então, olha Agradeço a presença de vocês Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Curtam o vídeo Compartilhem Com as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar E vocês tenham uma linda semana Namastê Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto